Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está querendo comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox uma ótima opção para você com certeza é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom vagabes você ganha desconto na compra do seu produto Confere lá, tenho certeza que você não vai se arrepender afinal lá no site tem alguns controles muito lindos de verdade Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é um aviso bem importante sobre o evento de Natal Se você não percebeu, já estamos nas últimas horas do evento Festival Invernal Ou seja, se você não abriu todos os presentes gratuitos ou até mesmo você não resolveu todos os desafios Hoje é o último dia para você fazer isso, tá? Então se você não logou na sua conta, já faz um bom tempo logue hoje para pegar todas as recompensas secretas E se você conhece algum amigo que também não logou faz um bom tempo avise ele que hoje é o último dia para pegar todos os presentes gratuitos e resolver todos os desafios com recompensas gratuitas também, ok? Mas enfim, mano, olhem só Eu quero comentar agora sobre a data final dessa temporada 1 do capítulo 2, né? Todo mundo já está muito ansioso para o lançamento da próxima temporada já que essa temporada tem uma duração de 4 meses uma duração muito longa, muito mais que as outras temporadas já lançadas anteriormente E tipo assim, eles colocaram lá no site um tempo atrás que a próxima temporada ia ser lançada no começo de fevereiro, tá? E já estamos agora em janeiro de 2020 e de acordo com os leakers, a próxima temporada vai ser lançada ou no dia 6 ou no dia 13 de fevereiro Ambas as datas caem numa quinta-feira ou seja, realmente faz um total sentido já que todas as temporadas geralmente são lançadas na quinta-feira, não é mesmo? E até o momento, nada foi descoberto em relação à próxima temporada Tipo assim, já se passaram quase 3 meses dessa temporada 1 do capítulo 2 e nada foi revelado em relação à próxima temporada do jogo O tema da história, o tema do passo, o tema das skins nada foi descoberto pela comunidade Então deixe embaixo nos comentários a sua tira em relação ao tema aí da próxima temporada do Fortnite Por enquanto, a temporada 2, capítulo 2, continua um grande mistério aí para todo mundo Quem sabe nesse próximo mês, no último mês dessa temporada algumas coisas vão ser reveladas mas por enquanto, é claro, tudo continua um grande mistério A única coisa que já pode mostrar indícios do tema da próxima temporada são os desafios da prorrogação e não é confirmado, tá? Apenas especulação também Tipo assim, no vídeo de sábado eu comentei que vão ser liberados desafios nessa semana Se você entrar lá na aba de desafios você vai notar que vai ser liberado um conjunto de desafios nessa quinta-feira E tipo assim, se você não sabe já foi encontrado dentro dos arquivos desafios da prorrogação que você libera somente um novo estilo para a skin da medicina Então quem sabe esses desafios vão ser liberados nessa quinta-feira o que faz total sentido Só que olhem só Manos, todo mundo sabe que os desafios da prorrogação sempre liberam novos estilos para três skins do passe de batalha e pelo jeito, nessa temporada é apenas para a skin da medicina Só que um detalhe De acordo com alguns leakers nas próximas quintas-feiras vão ser liberados novos desafios para conseguir novos estilos de certas skins do passe Tipo assim, nessa quinta-feira dia 9 vai ser liberado os desafios da skin da medicina na próxima quinta-feira dia 16 desafios aí de outra skin do passe quem sabe do bola 8 do gluposo alguma coisa assim e na outra quinta-feira outra skin do passe vai receber novos estilos com desafios da prorrogação o que faz sim num certo sentido essa teoria acontecer Por isso, se você estava pensando que somente a skin da medicina ia receber um novo estilo com os desafios da prorrogação nessa temporada quem sabe outras skins vão receber ao longo das próximas semanas porque lembrando essa temporada vai durar ainda mais um mês tá ligado então obviamente que ao longo desse tempo vai ter mais atualizações e vão ser colocadas mais coisas dentro dos arquivos e quem sabe outras skins vão receber novos estilos também então pode ser que a Epic Games nessa temporada resolveu separar desafios da prorrogação por cada skin mas é claro nada confirmado apenas uma teoria também ok se tiver outra novidade sobre isso é claro eu vou atualizar vocês aqui no canal e manos olhem só agora eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Super Luigi 2007 ele mostra nessa imagem uma imagem que ele encontrou dentro dos arquivos do Fortnite Battle Royale aí de um novo mapa só que tipo assim esse mapa é bem pequeno como dá pra ver e ele só tem um pequeno local que tem algumas indústrias algumas fábricas tem também aquele posto de gasolina nada que a gente não conheça afinal essas paradas já estavam no mapa antigamente só que claro o design do mapa como dá pra ver é o design antigo aí do primeiro capítulo do jogo então a galera comentou que esse mapa na verdade foi excluído pela Epic Games nos arquivos só que até o momento até hoje ele se encontra lá nos arquivos então de acordo com esse tal Leaker na verdade esse mapa ia ser usado um novo modo jogo de capturar a bandeira que era pra ser lançada muito tempo atrás só que até hoje ele nunca foi lançado ou seja um mapa perdido dentro dos arquivos é apenas uma curiosidade que eu achei interessante mostrar pra vocês aqui no vídeo também caso você sei lá goste de saber curiosidades aleatórias a respeito do jogo e já que eu toquei no assunto de mapa olhem só esse post interessantíssimo publicado pelo Exoboots também lá no Reddit tipo assim ele mostra na imagem o mapa atual do jogo que tinha sido vazado na temporada passada tipo assim ainda no primeiro capítulo eu mostrei esse vazamento que foi espalhado na comunidade só que eu mesmo comentei que isso poderia ser fake afinal era apenas um vazamento só que na verdade esse vazamento estava correto esse de fato é o mapa atual do jogo desse capítulo 2 e tipo assim nessa imagem ele comentou sobre essas linhas amarelas como dá pra ver todos os locais nomeados estão ligados por várias linhas amarelas e se a gente colocar o mapa atual do jogo no formato padrão vou dizer assim dá pra ver que essas linhas amarelas na verdade são as estradas ou seja todos os locais nomeados no mapa estão ligados por estradas antigamente isso não acontecia tá ligado e se a gente parar pra pensar todos os locais também estão perto de rio como dá pra ver tem muita água no mapa nessa temporada por conta do barco que eles colocaram no jogo ou seja o barco você consegue se movimentar por toda a área do mapa praticamente então se eles colocaram estrada em todos os locais nomeados quem sabe a Epic Games está planejando desde o início dessa temporada colocar um veículo de estrada como sei lá um carro uma moto alguma coisa do tipo tá ligado e isso de fato faz muito sentido levando em consideração que já tem um barco há um bom tempo eu acho que o próximo veículo que eles vão colocar pode ser um carro muito simples afinal até hoje eles nunca colocaram um carro no jogo teve já o carrinho de golfe o quadra jato só que nunca foi um carro normal sempre uma parada um pouco diferenciada então quem sabe um carro pode ser lançado muito em breve por conta dessas estradas aí que estão no mapa desde o início dessa temporada só que claro nada confirmado apenas uma teoria mesmo assim comente se você acha que seria bacana ter um carro sendo lançado no jogo aí no futuro ou não e galera no mês passado teve o último torneio do ano de 2019 que foi o torneio Inter Royale do modo duplas que talvez na minha opinião foi o melhor torneio que já aconteceu na história do Fortnite Battle Royale eu falo melhor torneio não no quesito de competitividade mas no quesito de premiação já que nesse torneio milhares de jogadores são premiados geralmente nos campeonatos do jogo teve uma premiação muito grande só que sempre concentrada nas primeiras colocações só que nesse torneio Inter Royale milhares e milhares de jogadores foram premiados de verdade e um detalhe é que teve uma novidade bem interessante que foi a premiação separada por plataforma ou seja premiação do PC console e mobiles também e essa tabela nos mostra a quantidade de jogadores que participaram do torneio e teve mais de um milhão de participantes e tipo assim boa parte deles receberam premiação já que foi um grande presente dado aí de Natal pela Epic Games para jogadores digamos que uma premiação para milhares de participantes aqui do torneio Inter Royale eu achei um detalhe bem interessante para falar para vocês pelo menos na minha opinião foi o melhor torneio no quesito de premiação já lançado aí no Fortnite Battle Royale e por fim gurizada o último assunto que eu separei aqui é sobre esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário Fiak ele mostra no vídeo que ele estava jogando uma partida do modo solo arena e ele estava vivo no finalzinho da partida com essa revisão extremamente minúscula só que um detalhe tinha ele e apenas um outro oponente vivo só que manos ele não encontrou o oponente de forma alguma ele olhou para cima para o lado dentro da tempestade o oponente não estava no mapa tá ligado e por conta disso ele acabou morrendo e ficando na segunda colocação por conta desse oponente misterioso olhem só esse vídeo aí como deu para notar pelo jeito o oponente é invisível ele não estava lá em cima fazendo Sky Base não estava dentro da tempestade afinal onde é que ele estava então o cara que publicou o vídeo achou que foi um bug que na verdade não tinha nenhum oponente só que para tirar dúvida ele foi lá no modo replay e tinha sim um oponente vivo só que ele estava bugado embaixo do mapa nadando como dá para ver no vídeo aí do fundo de algum jeito ele conseguiu bugar no mapa e ele ficou embaixo do subsolo vou dizer assim nadando e por conta desse bug ele acabou vencendo essa partida tá ligado então se você estiver jogando modo solo modo dupla qualquer modo que seja e no finalzinho da partida você não encontrava os oponentes fique sabendo né que eles podem quem sabe estar bugados embaixo do mapa só que claro né isso é dificilmente pode acontecer mesmo assim esse é um bug engraçado para mostrar para vocês espero obviamente que em breve ele seja corrigido por parte aí da Epic Games mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui qual a sua teoria do tema da próxima temporada como falei né a próxima temporada vai ser lançada daqui exatamente um mês e até o momento nada foi revelado em relação ao tema da próxima season então fica à vontade para deixar nos comentários a sua teoria também ok e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça também de mandar esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo das notícias e novidades e também para eles ficarem ligados que outras skins além da medicina do passe podem estar recebendo novos estilos aí com o desafio da prorrogação afinal essa temporada está muito longe ainda de acabar né então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 tchau